No Brasil, basicamente, o que dá certo é anúncio. Então, hoje a gente é focado muito em anúncio dentro dos aplicativos. A Quadrimad é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular. A gente desenvolve hoje para todas as plataformas, para iOS e Android, basicamente, as plataformas que restaram, mas ao longo do tempo a gente veio desenvolvendo para tudo. Windows Mobile atrás, BlackBerry, Symbia. Então, a gente teve a experiência de acompanhar o surgimento do smartphone que a gente acabou desenvolvendo para todas as plataformas. A empresa, nós éramos quatro alunos de engenharia da PUC. A empresa surgiu na faculdade, conversando entre uma aula e outra. Na verdade, no início eram dez, oito, dez pessoas. Aí foram surgindo várias ideias de projetos e coisas. E isso foi enxugando, no fim, os quatro que fundaram a empresa, por isso o nome. Os quatro que fundaram a empresa eram os quatro alunos e acabamos criando a empresa, mais ou menos, no meio da faculdade. Assim, por aí. Um dos sócios saiu no meio do percurso e hoje os três restantes seguem até hoje na empresa. Acho que o crescimento da empresa está muito ligado quando a gente migrou para o aplicativo. Estava surgindo o smartphone, então a gente conseguiu embarcar na onda bem no início. Então, foi uma janela de oportunidade ali. As coisas começaram um pouco a acontecer. Então, acredito que ali que a empresa começou a crescer e começou a caminhar sozinha e seguir. Entre aplicativos gratuitos e aplicativos pagos, a gente, no início, começou a fazer 100% pago. E é o modelo mais fácil para o desenvolvedor, porque você botou na loja, o cara pagou, você recebeu, pronto. Mais simples. Ou assinatura e tal. Mas, para se adequar ao mercado brasileiro, a gente teve que mudar. A gente começou por aí e viu que isso não dá certo. Quando você analisa o mercado brasileiro, o brasileiro baixa muito o aplicativo, mas ele não paga. Ele não tem o hábito de comprar a software. Nunca teve. Então, a gente demorou um tempo para aprender como vender no Brasil. Para aprender como rentabilizar no Brasil. Então, hoje a gente, 100% dos nossos aplicativos são gratuitos. A gente tem alguma coisa paga na loja ainda, mas isso já vem reduzindo muito. Hoje é tudo gratuito com anúncio. Uma coisa que lá fora funciona, que são as microtransações. Dentro do aplicativo, você vendeu um conteúdo, vendeu alguma coisa. A gente até tem, mas no Brasil também não funciona. Dá um retorno muito baixo. No Brasil, basicamente, o que dá certo é anúncio. Então, hoje a gente é focado muito em anúncio dentro dos aplicativos. A gente tenta manter o usuário a maior parte do tempo dentro do nosso aplicativo. Exibir a maior quantidade de anúncio possível. E fazer ele clicar, né? Porque você ganha muito pouco por clique. Então, você tem que ter um volume muito grande de exibição de anúncio. Para conseguir o clique no fim de tudo. A empresa, quando surgiu, era muito focada em cliente corporativo. Desenvolvia, no início, soluções corporativas para computador. Aí surgiu o smartphone, começamos a desenvolver aplicativo. Mas sempre voltado para o cliente corporativo. No mercado de aplicativos, sempre atendendo demandas. O cliente chegava com um problema, alguma coisa. A gente desenvolveu uma coisa pontual, um aplicativo para aquilo. E aquilo, a empresa foi caminhando daquela forma, só que chegou um momento que a gente falou Ah, vamos começar a fazer aplicativo com a nossa marca. Vamos tentar, esse mercado está surgindo, vamos botar alguma coisa na loja. Isso, devagar, começou a dar certo. A gente começou a ter retorno dos aplicativos próprios. Que eram distribuídos diretamente para o cliente final. E quando a gente chegou num momento que essa parte de aplicativos para o usuário final já era significativa, já estava quase gerando a mesma coisa que a parte corporativa, a gente já começou a olhar aquilo e ver por que a gente ainda está fazendo as duas coisas. Será que não vale a pena focar mais só na parte de aplicativos próprios? De aplicativos para o usuário final? Então a gente, a empresa sempre não sabia para onde seguir, para qual lado a gente seguisse. Sempre foi uma coisa que nenhum de nós tinha certeza. Você abandonar uma coisa e seguir 100% para o outro caminho. As opções que a gente tem é desenvolver aplicativos para clientes corporativos sobre demanda, para atender soluções específicas. ou desenvolver jogos com a nossa marca, que a gente vende diretamente para o usuário final nas lojas das plataformas. Distribui hoje basicamente para iOS e Android, que aí você não tem ninguém. Você está atendendo diretamente o seu cliente final. A grande vantagem do cliente corporativo é quando você consegue fechar um contrato, você consegue atender um cliente, você tem uma coisa mais estável, você não tem aquela incerteza tanto, você acaba tendo um contrato ali de um, dois anos, um pagamento ou um projeto maior que você vai ter os deadlines ali no meio, e você vai recebendo com entrega, então é uma coisa mais estável. Mas você também está refém de um cliente maior, você está sujeito a muita coisa. Então você acaba tendo que ceder em muitas coisas, você acaba muitas vezes, você não consegue impor a sua vontade, você não consegue fazer da forma que você acha melhor aquele projeto. e você tem que ter uma estrutura de prospecção, uma estrutura de buscar esse cliente para chegar até você ou de alguma forma criar esse canal que também é uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples quanto parece. Você não abre a empresa, ah, eu faço isso, as pessoas não chegam até você. Então você tem que buscar esse cliente, o cliente corporativo é mais difícil de você chegar nele. O usuário final, eu acho que você tem a vantagem de você, através das lojas de distribuição de aplicativo, obviamente, né? O usuário final é mais fácil de você chegar nele hoje, porque a partir do momento que você colocou o jogo na loja, ele já está na mão do seu cliente, de uma forma simples. Acho que você consegue, quando está atendendo o usuário final, ter mais liberdade, você cria o produto da forma que você acha coerente, você cria o produto que você acredita, você cria o produto da forma que você acha melhor, porque você vai postar o produto com a tua marca e você determina aquilo ali. Então você tem essa grande vantagem, que você acaba tendo o poder de fazer da forma que você julga mais conveniente tudo. Você não tem que ter uma estrutura de prospecção, de buscar o cliente, mas o lado negativo é que você é muito pulverizado, você não tem tanta estabilidade, você sempre tem que estar buscando aquele cliente, sempre tem que estar inovando o teu produto. Uma outra desvantagem no mercado que a gente está inserido é que a loja hoje ficou muito grande, você tem muitos aplicativos postados na loja, então é muito difícil você ser descoberto. Então você tem um gasto de marketing, você tem que ter um gasto com anúncio, você tem uma estrutura aí que você não teria no segmento corporativo, mas que para atender o usuário final hoje você tem que ter.